Todo dia um ninguém, José, acorda já deitado Todo dia ainda de pé, José, dorme acordado Todo dia o dia não quer raiar o sol do dia Toda trilha andada com fé de quem crê no ditado Diz que o dia insiste em nascer Mas o dia insiste em nascer pra ver deitar um novo Toda rosa é rosa porque assim ela é chamada Toda rosa é nova e você não liga se é ousada Tudo carnaval tem seu fim Tudo carnaval tem seu fim E é o fim, e é o fim Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar com o meu nariz Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar com o meu nariz Toda banda tem um tarol Quem sabe eu não toco Todo samba tem um refrão Pra levantar o bloco Toda escolha é feita por quem Acorda já deitado Toda folha elege um alguém Que mora logo ao lado E pinta o estandarte de azul E põe suas estrelas no azul Pra que mudar? Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar com o meu nariz Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu brincar com o meu nariz Deixe eu pintar com o meu nariz Deixe eu pintar com o meu nariz Deixe eu brincar de ser feliz Deixe eu pintar Deixe eu pintar com o meu nariz 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 Deixe eu pintar com o 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 nariz Obrigado.